E aí seus lindos do Clique.com.br, eu estou aqui finíssimo no Arnold 2024, versão South America, onde a galera é dos fitness, dos bombados, dos disciplinados e quem sabe até dos saudáveis, como muitos dizem, e eu vou conferir isso agora, bora lá? Tem mais luta programada? Futuro aí agora, agora é, bora pro mundo, bora chocar o mundo agora, bora fazer a mídia no mundo todo, chegamos! Eu vi aqui na coletiva que o esporte só cresce, mas a gente também vê uma galera ainda jovem, muito sedentária, o que de quem você pode dar pra essa galera, tipo, sair e começar a fazer exercícios, se não tiver musculação, mas fazer exercícios? Olha, o exercício é de extrema importância, não só pra parte estética, mas sim pra pró-atividade de uma pessoa. O ser humano, hoje, ele tem um empenho, uma disciplina, ele tem algo ali que ele vai entregar de importância pra vida dele, faz com que ele alcance outros patamares, só que essa pessoa, ela só vai entender isso depois que ela passa dessa prática da atividade de 90 dias. Se o cara conseguiu praticar 90 dias direto, ele vai conseguir ter uma assimilação dentro disso e vai saber o que ele gosta e o que ele não gosta. A partir dali, ele vai ter que ter um empenho de direcionamento com ele mesmo, porque nada mais justo do que você achar aquilo que você se sente bem e, ao mesmo tempo, entregar de retorno pro seu corpo. Então, cara, se você tá hoje parado como sendo um desses 50% de pessoas que são inativas ainda, comece a treinar agora, não importa a sua idade, importa aquilo que você sempre vai construir pra você, porque o seu maior investimento é o seu corpo e a sua mente. E também eu vejo uma galera nova que começou e deu uma certa viciada. Na sua visão, tem um problema, uma pessoa que pensa só em treinar, treinar, treinar? Com certeza, eu acredito que nós temos algumas doenças psicológicas, como miopia da imagem corporal. É o cara que, de repente, ele já ganhou massa muscular, não enxerga e ele começa a tomar uma outra proporção na vida dele, fazendo, às vezes, a utilização de recursos que não serão benéficos pra vida dele. Então, cara, o que eu quero que você entenda é que é devagar. Planta uma sementinha e nessa sementinha você vai regando. Não come a semente antes dos resultados. Então, é devagar e sempre, assim como eu sempre falei. Eu gosto muito dessas perguntas, assim, ó, você era um cara feio e agora você é um deus. Que risca! E a Nutrata te ajuda a fazer isso? Por isso que eles te contrataram? É verdade, eles não me ajudam a ser um deus, é porque tá longe, né? Deus é Deus, né? O lugar dele, graças a Deus. Deus físico. Mas isso quer dizer que eu melhorei, eu concordo com você. A gente tá num processo evolutivo, graças a Deus. Eu consigo olhar pra mim hoje e falar assim, realmente, eu sou muito melhor do que eu era antes. E a Nutrata me ajuda a manter, manter o shape, manter o negócio, tá em dia, tá tudo bem. E eu vou te fazer outra pergunta. A disciplina da parte de build, de ser, de treino, te ajudou nessa parte dos milhões de ser um cara dos negócios? Cara, eu costumo dizer que não existe CPF fraco e o CNPJ forte. As coisas tem que andar junto. CNPJ só vai ser forte e o CPF é forte também. Então, eu, obviamente, me cuido, acordo, me alimento bem, treino com frequência pra justamente aguentar o bar que é trabalhar do jeito que a gente trabalha, porque é uma carga realmente um pouco maior do que o convencional, entendeu? Então, se você não estiver preparado, você vai pifar. A parte de ator, a gente tem uma esperança? Cara, esse ano eu negociei, fui nos 45 de segundo tempo pra fazer uma novela da Sete. E acabou que não fechou conta de tempo, de número, as coisas não aconteceram. Olha o Dona Globo, tem que ajudar ele. Ele ajuda, né, então, mas em breve, quem sabe, mas por enquanto tá contendo, não fecha, cara. Tem muita demanda aqui no meu mundo corporativo, tá muito acelerado e no momento que eu puder tirar a perna pra isso, com certeza vai rolar. E aqui pra finalizar, a Dona Nutrata, tu trouxe pastas de amendoim e essa barrinha de caramelo que eu achei tudo. 10 grãos de proteína, tá? Dá a diquinha pra galera, assim, quando tá começando. Como que eu uso essas pastas de amendoim? Cara, eu costumo botar minha pasta de amendoim no meio de panqueca, eu uso pasta de amendoim no pré-treino, que às vezes é bom pra dar uma energia. Então, meu pré-treino é bem diferente, assim, né, porque o meu metabolismo é muito acelerado. Então, eu costumo dizer que eu não posso dar uma regra, porque é de metabolismo pra metabolismo, de corpo pra corpo, mas eu costumo passar pasta de amendoim no pão 20 minutos, meia hora, antes de treinar. Pra mim é maravilhoso. Tem anos de forma de usar, né? E vai embora. E vai embora. Olha, gente, eu achei maravilhoso isso aqui, já roubei um, que eu não sei o som, e eu vou me inspirar nele, porque esse ano a gente tá indo pros 50. Ah, eu acho que tem, começou, já passou da hora. Já tá na hora, né? Ainda dá tempo. A minha desculpa é que a academia do prédio vai tá ficando pronta, mas os dois, mas... Não, mas eu vou no do prédio porque a minha agenda é louca. Aí, já tem dois prédios anos, tá bom, já? Tá bom, tá na hora de começar, então, tá? Aí eu vou começar. Eu quero ver esse projeto depois. Eu vou mostrar. Vou falar com você, valeu, valeu, valeu. Gente, eu tô aqui na Dona Nutrata, depois de ter falado, hablado ali uns kikikikutito, tô aqui com a Mayara, finíssima. Olha, ela já tá com a pasta de amendoim novíssima, lançamento. Mayara, me fala uma coisa, como que essas pastas que estão lançamento junto com a Dona Barrinha, te ajuda no seu treinamento, que eu vi que agora você foi lá competir, e agora a gente tá aguardando o resultado. Mas, assim, como que funciona pra quem tá começando, onde que insere, como que funciona? Então, a nossa dieta, ela fica mega restrita, né? Ainda mais essa reta final de preparação. Então, poder contar com produtos, assim, de ótima qualidade nutricional e de um sabor excelente ainda na finaleira de preparação, pra dar energia, pra dar gás. Então, sem açúcar, proteica, é muito importante pra recuperação muscular, dar mais energia nos treinos. Maravilhoso. Além de ser mega saborosa, né? E você já tem um sabor, viu? Aqui, ela tem o morango, ali ó, cookies and cream. É, eu vou falar assim, ó, eu sou suspeita em falar, porque tudo que for de cookies, pra mim, tem meu coração. Então, justo, te entendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, quero saber, você já competiu, certo? Você já fez todo o seu preparativo. Eu descobri que tem um McDonald's aqui, você iria comigo? Ai, meu Deus, prefiro a minha pasta de amendoim. E a barrinha da Nutrata. Gente, tem um McDonald's no rolê dos bombados, eu achei tudo. Não, McDonald's não, vou passar. Vou passar, justo. Eu, se eu tivesse seu corpo, eu passaria também. Mas não sempre, uma vez no mês eu estaria lá. Eu não consigo. É que o Mac me pegou. Não, mas tem tanta coisa... Melhor. Melhor, mas saudável também, né? Justo. Conheço também. Eu pego de tudo. Mas é sobre isso. Bom, é isso. Agora vamos ver, vou torcer pra você, vou acompanhar nas redes, pra você arrasar lá. E é isso, gente. Eu vou aqui dar mais um rolezinho aqui na Dona Nutrata. Fui! E agora ele tá chique, agora ele é tubarão. Ele é Shark Pro, moleque, na cabeça. Tô muito feliz, acabamos de chegar. E por saber que é uma empresa tão bacana, com um background tão lindo, os produtos tão gostosos. Você já experimentou as coisas ou não? Eu ainda não experimentei, mas eu sei que tem os salgadinhos novos, tem o Mini Shark ali também, que é um... Tem um monte de coisa boa, gente. E eu quero saber se dá pra fazer uma mistura com esses sabores novos. Claro que dá. Dá pra fazer o tanto de receita, inclusive amanhã... Amanhã é sábado, né? Nós vamos fazer uma bagunça com a galera aqui no palco, vamos fazer um Masterchef. Pra eles cozinharam a receita, usando os produtos da Shark, uma receitinha fit. Vai ser muito massa. Quem tiver por perto, passa aí. Eu vou olhar imagens pra pegar depois, pra pôr aqui, que eu quero ver o que vai dar. E a diquinha, assim, ó. Me fala assim, o cara falou assim... Em que hora que o cara fala assim, vou começar a tomar o Whey da Shark? Tem que tomar o Whey da Shark, porque é o melhor que tem, mano. É o mais gostoso, o mais saboroso. Mas começou a academia, já tomamos o Whey. Não, tem que tomar, pô, porque é um complemento, entendeu? Tudo é suplementação. Primeiro você precisa se alimentar bem, né? E depois suplementar. Uma creatina, Whey Protein, um pré-treino. Pré-treino, você vai pro treino já animando. Você que já tá amigo de Ana Maria Braga, você daria um... Eu vou mandar um pré-treino pra Ana Maria Braga, gente, pra ela fazer uma academia... Já pensou? Bem irritada. Ah, precisa, mas é uma idosa. Beleza, é nóis. Falou. É nóis, gente. Tamo junto. Passa aqui na Shark Pro, hein. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.